A paz do Senhor a todos, vamos de palavra, Lucas 9, do 1 ao 62, a comissão dos doze. E convocando seus doze discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios, para curar enfermidades, e enviou-os para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe, nada levei convosco para o caminho, nem bordões, nem alforges, nem pão, nem dinheiro, nem tenhas duas túnicas. E em qualquer casa em que entraste, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vós não recebere, saindo-vos dali, sacudir o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o Tertraca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estavam em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido. E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, a João mandei eu degolar, quem é, pois, este, de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Bethsaida. E sabendo isto, a multidão o seguiu. Ele o recebeu e falava-lhe do reino de Deus e sarava os que necessitava de cura. E já o dia começava a declinar. Então chegando-se a ele os doze disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhe e ache que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhe disse, dá-lhe voz de comer. E ele lhe disseram, não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase cinco mil homens, disse então os seus discípulos, faze-os assentar em rancho de cinquenta em cinquenta. E assim o fizeram, fazendo-o assentar a todos. Então, tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, abençoou, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se do que ele sovejou, doze alcofas de pedaços. A confissão de Pedro. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele e os seus discípulos, e perguntou-lhe, dizendo, que diz a multidão que eu sou? E respondendo ele, disseram, João, o Batista, outro Elias e outro, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. E Edmoestandos mandou que a ninguém referisse isso, dizendo, é necessário que o Filho do homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciões e dos escriba, seja morto e ressuscita ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade, vós digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que veja o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então, entrando ele na nuvem, temeiro. E saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. O menino endemoniado. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E Jesus respondendo diz, Ó geração implédora e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Trazei-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando o demônio, o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, corou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse ao seu discípulo, Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhe era encoberta, para que a não compreendesse, e temia interrogá-lo acerca desta palavra. Quem é o maior? E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si, e disse, Qualquer que recebeste menino em meu nome, recebe-a-me, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. E respondendo, João disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, Não proíbas, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Os samaritanos não recebem a Jesus. E mandou mensageiros adiante de si, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu, e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabe de que espírito sóis, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Condições para o discipulado. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, As raposas têm conviz, as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.